Imagine que não foi em vão O sacrifício lá na cruz Imagine que aqueles pregos nas mãos Não eram pra aquele homem de bom coração Mas por mim, por você, ele se entregou E morreu pra salvar aqueles que tentavam Mas por mim, por você, ele se entregou E morreu pra salvar aqueles que tentavam Imagine que maior amor não há Imagine que no céu ele está Só basta se entregar E saber que ele em breve vai voltar Mas por mim, por você, ele se entregou E morreu pra salvar aqueles que tentavam Mas por mim, por você, ele se entregou E morreu pra salvar aqueles que tentavam Amor E morreu pra salvar aqueles que tentavam